Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Pra quem tá chegando agora, o meu nome é Raio, do vlog da Titi Arrai. Seja muito bem-vindo, se inscreve no canal, deixa o seu likezinho aí pra fortalecer aqui o canal da Titi Arrai. Gente, o vídeo de hoje vai ser uma mousse que eu sempre faço pra tá vendendo e hoje vou compartilhar com vocês essa mousse. Vamos lá! Então, gente, eu já tô aqui com os ingredientes. Olha! Eu sempre uso dois pacotinhos deste suco. Esse é sabor maracujá, mas vocês podem estar usando qualquer marca, qualquer sabor, viu? Hoje eu vou fazer com esse, que é o sabor de maracujá. Aqui eu tenho duas caixas de creme de leite, duas de leite condensado, dois pacotinhos de suco que vocês viram aí que eu mostrei e tenho 250 ml de água, que é pra render o nosso mousse. E eu comprei esses copinhos aqui, gente, ó. Que eu vou tá colocando dentro e vocês vão tá vendo aqui como é que eu faço. E também comprei esse pacote de, como é, granulado, né? Ó! E esse daqui também, vocês sabem, pode tá usando qualquer sabor, qualquer jeito, do jeitinho que você imaginar. E hoje eu vou usar esse, que eu quis... Esse. Vou saber se vai ter muita saída. Olha, gente, eu comprei esses copinhos que eu achei melhor o tamanhozinho dele. Saiu pra mim por 1,50, eu vou tá usando, fazendo ele por 2 reais. Os ingredientes todos, eu gastei 40 reais. Esse daqui foi 16, mas a gente pode tá usando mais barato. Mas esse daqui, como eu tô falando pra vocês, é porque eu quero... provar esse daqui se é melhor, viu? Ele é 500 gramas, então vai render bastante. E aí a gente bota o tanto que quer também, o sabor que quiser. E vamos começar aqui o nosso mousse. Primeiro eu vou tá passando só a água com o suco. Que eu quero que ele fique bem dissolvidozinho. Agora eu vou colocar os outros ingredientes e passar por alguns minutos, gente. De 1 a 2 minutos é o suficiente pra deixar ele bem cremosinho. Aí, como eu falei pra vocês, aqui tem duas caixinhas de leite. Eu peguei de caixinha mesmo que sai mais em conta, porque a lata é mais carinho. E é quase a mesma quantidade, então de caixinha sai melhor. Raspar bem aqui a tigela que é pra não desperdiçar nada, né? A bagunça que vocês tão ouvindo aí, gente, é a Mila voendo um osso. Tá ali em tempo de se acabar com o osso. Eu comprei um osso pra ela e ela tá com ciúme doido desse osso, velho. Pronto. Nós vamos passar por 2 minutos aqui. Prontinho, gente. Agora, Agora eu vou tá colocando aqui em meus granulados. Ó. Olha aqui, ó. Eu vou ver aqui se vai dar mesmo pra mim tirar o dinheiro, mas eu acho que sim. Eu vou tá colocando aqui em meus granulados. Eu vou conferir aqui quantos deu, aí eu vou ver mais ou menos o valor que vai dar pra ser vendido. Tá? Tá. Tá colocando mais um pouquinho aqui em meus granulados. Pra ficar mais vazio. Tá. Prontinho. Agora só tampar e levar pra geladeira e amanhã tá vendendo que já tão prontinho, né? Já tão frio, já tão... Olha aqui, gente. Olha aqui, gente. Rendeu 20 potinhos. Eu vendo a R$2,50. Tenho o lucro de R$10,00. Então, se você quiser fazer render mais um pouquinho, você aumenta a quantidade da água e... É, aumenta. Bota... Eu botei só 400 ml de água. Você pode estar colocando 500 ml de água, que rende mais um pouquinho. E fica o mesmo sabor. E é isso, meus amores. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.